Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, de uma gente que ri, quando deve, chora e não vive, apenas aguenta. Ser mulher é tudo, é ser mãe, é ser amiga, é ser tudo, é o ser maravilhoso que Deus botou no universo, e os homens não vivem sem nós. Ser vaidosa, curtir a vida, se divertir, e ter caráter, respeito e responsabilidade. A mulher tem um, ela é forte, ela tira uma fortaleza que você não sabe de onde é. Muitas vezes o homem não é tão forte como para a mulher, a mulher é mãe, a mulher é avó, a mulher é tudo no mundo. Que coisa linda, é emocionante esse clipe, olha, muito bom dia, feliz Dia Internacional da Mulher, para todas nós que somos Marias, Ritas, Neusas, Anas, Ticianas, Carles, mulheres guerreiras, lutadoras, e nem por isso menos amorosas, sensíveis, cuidadosas, que riem mesmo quando a vida nos manda chorar. Quem de nós não sabe o que é isso, hein? A todas vocês, a todas nós, e a todos os homens que reconhecem a importância da mulher, eles dão carinho e amor como nós merecemos. O nosso bom dia, mais do que especial, nesta quinta-feira, dia 8 de março. Bom dia às mulheres e homens de Santa Maria da Vitória, de Angical, de Valença, daqui de Salvador, e de todo o interior do estado. O Baiano Ar traz para você informação e serviço, a partir de agora, uma homenagem especial às mulheres. Nós vamos juntos até às 7 e 15 da manhã, agora são 6 horas 32 minutos, e hoje, infelizmente, uma família chora a morte de uma de suas mulheres. Nós falamos ontem aqui no Baiano Ar da história de uma turista de 19 anos, que foi vítima de um assalto e acabou morrendo baleada na cabeça. Natália Duarte era de Roraima, estudava biologia em Manaus, e estava em Salvador participando de um congresso de zoologia. O repórter Walter Lima voltou ao local e conta para a gente o que pode ter acontecido. Olá, Jéssica. Nós voltamos à rua onde o crime aconteceu. É essa daqui, olha, que fica a poucos metros daquele hipermercado ali ao fundo. Segundo as informações passadas pela polícia, Natália estava acompanhada por alguns amigos, tentando chegar até aquela região ali, olha, é uma praia que fica aqui no bairro de Estela Mares. Segundo os investigadores, ela e os amigos foram abordados por dois criminosos. Eles queriam a câmera fotográfica da estudante. Ela se negou a entregar o objeto. Foi aí que um dos bandidos sacou o revólver e atingiu Natália na testa. Os amigos ainda tentaram prestar socorro, mas ela não teve condições de ser salva. Segundo testemunhas aqui da região, Jéssica, essa é uma área, principalmente ali, a mais próxima da praia, onde há consumo e venda de drogas. Talvez, Natália, por falta de informações, tenha sido exposta a um risco que, se ela soubesse, teria evitado. É com você, Jéssica. Obrigada, Walter Lima. Olha, depois de uma madrugada de muita chuva em Salvador, vamos ver como é que fica o tempo aqui na Bahia? Aqui em Salvador, o tempo ruim deve continuar. A previsão é de dia nublado, podendo chover a qualquer hora. Você vê agora as imagens da Torre da Record Bahia. Olha só como o tempo está fechado, quantas nuvens no céu. Tempo cinzento, né? Até a imagem fica meio cinza. Mínima de 24 graus, máxima de 30. Aí são as temperaturas esperadas para hoje. No Nordeste da Bahia, o dia começa com sol, mas tem aumento de nuvens pela manhã e previsão de pancadas de chuva, à tarde e à noite. A temperatura em Santa Brise da varia entre 22 e 34 graus. Lá no Sul do Estado, dia também nublado, chove a qualquer momento. Em Taperuá, mínima de 24, máxima de 30 graus. Em Salvador, hoje, maré baixa às 9h45 da manhã. A alta por volta das 4 horas da tarde. E novamente baixa às 10h12 da noite. 6 horas, 34 minutos. Ontem nós falamos aqui no Bahia Noir de um crime brutal que chocou os moradores do município de Lapão, no norte do estado. Uma menina de 8 anos, filha de um vereador da cidade, foi sufocada com um saco plástico, depois jogada numa fossa. Maria de Fátima dos Santos, de 49 anos, vizinha da vítima, confessou o crime. Revoltados, amigos e parentes da criança destruíram a casa dela. Nós ficamos devendo essas imagens. Vamos mostrar, olha só. Os moradores da cidade usaram pedaços de madeira. Olha quanta gente. Quebraram tudo o que encontraram pela frente. Depois, atearam fogo nessa casa. É revolta, é colocar pra fora esse sentimento de revolta diante de um crime como esse. Olha como as chamas vão se alastrando rapidamente. Em seguida, revoltados com o crime, eles começam a destruir as paredes do imóvel. Maria de Fátima dos Santos foi presa, confessou o crime, vai responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar, e também por ocultação de cadáver. Olha aí o rosto, a cara dessa moça, que foi dessa senhora, né, que foi capaz de cometer um crime brutal contra uma criança de apenas 8 anos de idade. Olha aí, ó. Lapão, onde é que fica Lapão? Essa é a região aí, aqui na Bahia, no semiárido aqui da Bahia, próximo a Irecê. Um pequeno município que acabou chocado com essa situação. Aliás, não só o município, né? Você aí de casa, você não fica chocado não diante de um crime como esse. Uma mulher, uma senhora, que também é mãe, a filha dela é adotiva, mas ela é mãe, comete um crime contra uma amiga da filha dela, uma criança indefesa, que confiava nela, uma conhecida. Então, uma adulta atrai uma criança que tem confiança, é vizinha, é amiga, usa um doce para atrair. Ela deu um brigadeiro à menina, colocou remédio nesse brigadeiro, fez a menina dormir e ela, adormecida, foi brutalmente assassinada. O corpo foi encontrado no tanque da casa dela, que fica próximo à casa da menina. A menina ficou desaparecida, a família colocou cartazes, divulgou, pediu informações sobre ela. Essa moça, inclusive, foi na casa dos pais da garota, do vereador, da esposa, prestar um ombro, amigo, solidariedade, foi lá na maior insensibilidade, chegou lá, como quem olha, vim aqui prestar minha solidariedade, e ela, quem tinha sido a responsável pelo sumiço dessa garota. O que que leva uma pessoa a cometer um crime como esse? O que que pode ter motivado essa mulher a fazer isso? Essa morte poderia ter sido evitada? Para tentar responder essas perguntas e para a gente tentar entender essa crueldade, vamos falar sobre o assunto com o psicólogo Elidio Almeida. Muito bom dia, Elidio. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bahia Noir. Bom dia. Antes, eu gostaria de convidar o senhor para assistir com a gente, ouvir novamente, a confissão dessa mulher tão impressionante quanto o crime que ela cometeu é a frieza com que ela fala dele. Maria de Fátima deu uma entrevista a uma rádio de Lapão e contou com detalhes como atraiu Júlia Rodrigues Souza de oito anos para cometer o assassinato. Vamos ouvir a confissão dela. Eu atraí ela com um brigadeiro com uma dose de remédio. Eu pus um plástico e amarrei ela assim e choquei dentro do buraco. Quando eu pensei de fazer isso com ela, eu abri o buraco porque lá a terra é muito frouxa e a tampa da fossa fica fora assim. Eu cavei um pouco e empurrei a menina dentro. O que eu tenho a dizer é que pode me punir. Pode me punir. Eu só não quero que puna a minha filha que ela só tem nove anos e me impuna. Pois é. E a outra menina só tinha oito anos. Mas então, Elidio, diante dessa confissão do que ela diz. Eu sei que, é claro, o senhor não teve contato com ela, não pode fazer um diagnóstico fiel. Mas, pela sua experiência, o que pode ter levado uma mulher a agir dessa forma, a cometer um crime brutal como esse? Então, as pessoas que cometem esse tipo de crime, na verdade, elas não pensam nas consequências dos seus comportamentos. Então, muitas vezes, motivada por um transtorno psicológico, um transtorno mental, mas, muitas vezes, também por algum motivo de ansiedade ou, sobretudo, não pensar nas consequências dos seus comportamentos. Isso pode ser motivado tanto por uma situação de estresse, de alguma dificuldade, motivada por alguma ordem subjetiva ou material, mas, sobretudo, não pensar nas consequências dos atos. Isso pode estar tanto motivado, inclusive, por um transtorno mental. Um transtorno mental. Agora, você veja bem como é que ela faz isso. Ela atrai a menina, ela é uma pessoa de confiança, ela é um adulto, uma pessoa conhecida da família, atrai a menina, oferece um doce, coloca um medicamento, ou seja, a menina dorme, ela usa tudo o que ela pode para não entrar em confronto com essa criança, né? O abuso da confiança, dá um doce, a menina adormece e aí ela comete o crime. Que interpretação o senhor faz desse modo de agir? Então, é justamente ela pensar que tem todo o controle da situação e pensa que tomou todas as precauções possíveis para que o caso não venha a ser descoberto. Só que, diante da motivação irracional naquele momento, ou por uma não regulação emocional, ela acaba cometendo um crime que facilmente seria descoberto, como foi esse caso. Então, isso certamente pode estar ligado a um transtorno mental ou também apenas uma desplicência mesmo de achar que aquilo seria resolvido da forma como foi. Agora, houve uma pré-meditação e ela, ao mesmo tempo, ela, na confissão, ela assume a culpa, não pode me punir, não quero que puna a minha filha, mas pode me punir. Ela, então, está disposta, ela caiu na real agora, depois do que ela viu que aconteceu, ou ela já estava preparada para isso? Possivelmente não. Como a gente tem a hipótese de que o crime, ele foi motivado, aconteceu sobretudo por ela não achar que poderia acontecer alguma consequência em relação a isso. Diante da descoberta do caso, da publicidade que isso teve, agora sim, acho que talvez comece a cair a ficha como a gente costuma dizer sobre esse caso. Então, mesmo tendo sido premeditado, talvez ela tenha começado a pensar nas consequências agora e aí aceitar uma possível punição. Muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no Bahia Noir. Um bom dia e até a próxima. Até a próxima. Obrigada pelos esclarecimentos. É importante, a gente fica se perguntando, né, o que leva uma pessoa, será que isso poderia ter sido evitado? uma pessoa que tem transtornos, provavelmente transtornos mentais, não podia ter merecido uma atenção, um cuidado, procurado ajuda antes de fazer uma coisa como essa e deixar de luto uma família. A gente vai para um rápido intervalo, agora vamos ouvir a opinião de mulheres, de mulheres que merecem o nosso valor e que reconhecem o próprio valor. Na volta, a gente vai conversar com uma mulher que tem uma história de lutas, de vitórias, diante de muitas adversidades. Você vai saber quem é daqui a pouquinho, mas a gente volta já já. Até já. Ser mulher é ser respeitada, valorizada, porque a maioria das vezes as mulheres são maltratadas demais. É ser batalhadora, sempre, não esperar por ninguém ser independente. Apesar de ser considerado o sexo frágil, mas nós somos bastante fortes e lutamos pela nossa vitória, né, nossa realização na profissão, como mãe, como cidadã em geral. Eu sou muito feliz por ser mulher. Sábado, 11h15 da noite, Legendários. Bahia no ar.